O Ministério Público Federal vai à Justiça para obrigar os Correios a atenderem uma comunidade rural de Itacoatiara, município próximo a Manaus, no Amazonas. A empresa tem se recusado a prestar serviços postais aos moradores da região. A ação civil pública busca garantir que moradores de uma vila rural de Itacoatiara tenham acesso aos serviços postais prestados exclusivamente pela empresa brasileira de Correios e Telégrafos. O MPF pediu à Justiça que os Correios sejam obrigados a pagar indenização de pelo menos 311 mil reais por danos morais coletivos. Em 2014, o Ministério Público Federal recebeu uma representação de um morador da comunidade que relatou diversos problemas enfrentados pela falta de atendimento dos Correios na região. Segundo o IBGE, a Vila Lindóia tem uma população de mais de 1.200 habitantes e o número mínimo exigido para o serviço postal dos Correios é de 500 moradores. No pedido enviado à Justiça, o MPF lembra que a principal exigência deve ser a implantação de uma agência comunitária na região, para que todos tenham acesso aos serviços de recebimento e entrega de cartas, de encomendas e telegramas. Atualmente, o Estado do Amazonas conta com 11 unidades em funcionamento. Atualmente, o Estado do Amazonas conta com 11 unidades em funcionamento.